Eu sou o angoleiro, angoleiro da vida Eu sou o angoleiro, angoleiro da luta salve Eu sou o angoleiro, angoleiro da vida em frente Eu sou o angoleiro, angoleiro da entrada a volta Eu sou o angoleiro, o S.J. nunca me dá pra dentro Eu sou o angoleiro, angoleiro da vida em frente Eu sou o angoleiro, angoleiro da vida em frente Eu sou o angoleiro, angoleiro da vida em frente Eu sou o angoleiro, angoleiro da vida em frente Eu sou o angoleiro, angoleiro da vida em frente Eu sou o angoleiro, angoleiro da vida em frente Só deixa jogar Eu sou O meu Quem sabe o porquê Eu sou A do meu Eu sou Eu sou Eu sou Meu cara Eu sou Eu sou Meu cara Eu sou 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 Tchau, tchau.